Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Galera top! Então cheguei aí ao tão esperado número de 100 mil inscritos no canal É galera, graças a vocês aí que fazem o canal porque eu sou simplesmente aí um zero à esquerda aqui, uma porcaria apresentando o meu canal Então quem faz o canal é simplesmente vocês, né? São quase 7 anos aí de YouTube, né pessoal? Comecei lá em 2016, né? Enfim, cheguei a esse número, né? Essa meta aí que era uma meta minha E a minha placa de 100 mil agora, galera? Como é que vai ficar a minha placa de 100 mil? Primeiramente agradecer aí aos inscritos também mais fiéis aí do canal, né? Galera que já tá aí desde há 5, 6 anos atrás no meu canal aí O Luiz Miranda, o Sidney Costa aí de Osasco, né? Ao Márcio Peron, né pessoal? Aí a Márcia Silva, né? Tem vários inscritos aí que são fiéis ao meu canal Mesmo falando palavrão aqui que eu sei que de vez em quando eu falo A galera ainda fica no meu canal, né pessoal? Confesso que às vezes eu sou meio estressado, sou meio boca suja também, né? Filho de pernambucano, né galera? Sabe como é que é? Mas enfim, meu canal estava desmonetizado também, né pessoal? Pelo que aconteceu aí no ano passado, né? Que eu falei muito de política, xinguei muito aí Vocês sabem quem é, né pessoal? Estava desmonetizado, tinha levado o strike Consegui recuperar de novo aí a monetização E a minha placa de 100 mil, galera, é o seguinte Um dos pré-requisitos aí pra você solicitar a placa de 100 mil, de 100k no seu canal Você tem que ter aí 100 mil inscritos, né? O óbvio Você tem que ser parceiro de YouTube, né? Ou seja, você tem que ter o seu canal monetizado E você não pode levar aí nenhum strike nos últimos 365 dias, né? No último um ano então Só que eu tomei esse strike, né galera? Por quê? Aquelas coisas que eu vinha falando de política lá, né? Eu prometo, galera, que eu nunca mais vou falar de política aqui no meu canal Tá? Porque não compensa aí Eu quase perdi o meu canal por causa de política, né? Sempre falei de política no meu canal Mas enfim, aconteceu o que aconteceu aí nos últimos tempos, né galera? Por causa do novo governo, né? Mas é uma coisa que já passou Consegui recuperar então a minha monetização E assim, galera, não pode ter tomado strike, tá? Então eu não vou poder pedir a minha placa de 100 mil agora Vou ter que esperar aí, completar um ano do strike que eu tomei Pra poder solicitar a placa, né galera? É um dos requisitos fazer o quê? Mas faz parte E é aquilo que eu falei, galera A gente tem um canal aí por bastante tempo É difícil chegar no número desse Nem todo mundo consegue, né? Mas assim, eu to muito feliz por ter conseguido chegar Mas é... É melhor eu não falar mais de política no meu canal, tá pessoal? Quem gosta aí do assunto Me desculpe, mas Eu to fora aqui, tá? To pulando fora aí do barco aí Que fala desses assuntos, né? Vou continuar com os vídeos aí no meu canal Falando de tudo que eu sempre falei Falando de tudo que eu sempre falei no dia a dia Às vezes eu atropelo as palavras aqui Eu sou meio acelerado pra falar É imperativo, né galera? Diagnosticado Com déficit de atenção e imperatividade Às vezes eu quero falar rápido porque eu sou imperativo Mas é fogo Então eu tenho que me policiar muito Tá? Vou continuar com os vídeos aí Falando de tudo aí Mostrando vlog e tal Falando bastante do meu carro também Que a galera gosta, né? Bastante dica, né? Mas é político, ó Pulei fora do barco, tá? Pessoal, não compensa, né? Fazer o quê, né? E obrigado aí Por você ser inscrito no meu canal, tá? Vamos que vamos aí Que o som não pode parar Ah, bagunça do meu quarto lá, galera, ó Tem uns vinis ali Tem algumas coisas ali, ó Que eu, de vez em quando, um monte de equipamentos ali E fico mandando um set ali Brincando ali Tem uns notebooks que eu uso Tá aqui, ó São dois, né, galera, ó Um aqui E o outro que tá aqui nessa bolsa, né? Enfim, aqui é o meu mini estúdio de bagunça Mas não venha o caso Eu tô falando agora, tá? Tô aqui simplesmente pra agradecer então a você Valeu, galera Tamo junto A marca de vocês, tá? Assim que completar, então, os 365 dias do Strike Vou solicitar a placa de 100 mil Se eu não me engano, eu tomei o Strike Foi em novembro, tá, galera? De 2022 Então vai completar um ano agora em novembro de 2023 Aí eu vou poder solicitar a placa de 100K Porque tem gente perguntando Ô, DJ Você já chegou a 100 mil? Aí, parabéns e tal Mas e a placa de 100 mil? Cadê você? Não veio ainda? Não vai chegar? Não sei o que Vem dos Estados Unidos, sabe, galera? Demora Depois que você consegue solicitar Que você passa lá nos Prés requisitos, né? Que é esse negócio de ter 100 mil inscritos De ser parceiro do YouTube Ter o canal monetizado Então ainda demora, tá, galera? Aí pra vir, sei lá Um mês e meio A dois meses aí a placa Que vem dos Estados Unidos, tá, galera? Tamo junto, tá? Valeu Obrigado Vamos que vamos Né? 2023 tá aí Pra gente fazer desses anos aí É... Algo bom pra nossas vidas E vai Palmeiras, hein? Vai ganhar o Campeonato Paulista de novo 2023 Tamo junto aí Valeu Sidney Costa Luiz Miranda Márcio Peron Márcia Silva Vários inscritos aí Que tão juntos, tá? É que pra lembrar o nome de todo mundo É difícil, tá, galera? Valeu Ó Vários inscritos aí Vários inscritos aí Vários inscritos aí Vários inscritos aí Obrigado.